Voltamos e com um assunto que me preocupa bastante, que são as mulheres da comunidade. Porque nós sabemos que para a mulher da comunidade é muito mais difícil, porque ela sabe que nem sempre pode fazer uma denúncia. Porque o dono daquela comunidade, seja o tráfico, seja a milícia, ele não quer a polícia lá dentro. Como é que vocês trabalham com essas mulheres? Eu vou até voltar um pouquinho no tempo e explicar um pouco da minha trajetória. Eu sou delegada de polícia, sou policial há 23 anos e saí da polícia para assumir a Secretaria de Assistência à Vítima. Isso em 2021. E durante o meu período na Secretaria de Assistência à Vítima, a gente conseguiu alcançar algumas comunidades através do Cidade Integrada, não sei se vocês têm conhecimento desse programa, do Governo do Estado. E eu consegui chegar em algumas comunidades e fazer esse contato. Muitas dessas mulheres, a maioria, não desacreditavam na força da polícia civil nem na força da polícia militar. No entanto, não acreditavam na eficiência e na eficácia da medida protetiva. Era essa a minha enquete. Logo depois que eu saí da Secretaria, na mudança do governo, eu fui trabalhar no enfrentamento à violência contra a mulher da Secretaria da Mulher, do Estado do Rio. E algumas associações de moradores nos procuraram, da mesma forma que organismos da rede nos procuravam. Como é que a gente pode fazer chegar esse conhecimento às comunidades? Então, através da associação de moradores, a gente pode ter um ponto focal de recebimento dessas denúncias. O que nós fizemos? Principalmente em uma das comunidades do Rio de Janeiro e uma delegacia de atendimento à mulher. Nós fomos à unidade, levamos os presidentes da associação a essa unidade de polícia. Eles conheceram o trâmite, como funciona, porque todos eles conhecem. Quem nunca entrou numa delegacia não sabe como funciona, uma DEAN. Nós levamos, eles entenderam, fizemos uma live ao vivo, porque hoje é a melhor forma de alcançar as mulheres da comunidade através da rede social, de lives. Nós conseguimos alcançar mais de mil mulheres ali ao vivo. E essas mulheres faziam perguntas para mim, para a delegada e para a presidente da associação, no caso, mulher também. Então, nós conseguimos, a delegada conseguiu capacitar, vamos dizer assim, se é a palavra correta, essa presidente dessa associação, para que ela captasse os registros de ocorrência e ela mesma fizesse os R.O.s para essa mulher. E hoje nós sabemos que, através das redes sociais, é o melhor caminho para alcançar mais mulheres. Então, essa presidente foi capacitada, a rede dela foi capacitada para ela mesma registrar as ocorrências e ela passar para a delegada. Olha, foram feitos dois R.O.s online e as mulheres gostariam de marcar o horário para ir aí e tudo mais. Então, hoje você tem essa forma e existe também o aplicativo Rei de Mulher do governo do Estado. Você tem lá o R.O.s online, você tem a Patrulha Maré da Penha, o Botão do Pânico, a solicitação de medidas protetivas. Você tem todos esses ícones no aplicativo que está sendo... Está avançando tecnologicamente para alcançar outros serviços, né? Quem sabe um serviço de saúde, de assistência social. Então, hoje a gente tem na palma da mão, o Rei de Mulher na palma da mão, que a gente tem acesso a todas essas ferramentas. Então, é uma das formas das mulheres de favela, das mulheres das comunidades, chegarem até as polícias. Tem ONGs também de base comunitária, né? Que podem também ser um caminho, né? Sim. Nesse apoio, nessa rede. Sim. Uma das redes que nos procurou, o Serencio pode falar o nome da rede, pode falar, Rede da Maré nos procurou, nós fomos até lá. Conhecemos o trabalho deles, que é incrível, incrível. E se a gente pudesse fazer um workshop, um fórum de políticas para as favelas e comunidades, seria esse de boas práticas, seria o maior. E nós perguntamos o que eles queriam, né? E, na verdade, eles queriam o trabalho com os homens. A Rede da Maré queria o trabalho com os homens. O que faltava ali, porque eles têm atendimento em todos os segmentos. Inclusive, casa especial para idoso. Então, né? Seria essa... As comunidades podem procurar por nós. Doutora, a senhora apresentou esse trabalho das comunidades. Acho muito brilhante. Mas, puxando para o nosso monte religioso, será que não era interessante trazer isso para as religiões também? Principalmente as maiores. Que as minorias talvez seja difícil. Mas as maiores, elas têm mais recursos financeiros, como os evangélicos, como os católicos, os grandes templos. Não seria interessante trazer isso para eles, para poder acalantar essa mulher violentada? Sim, muito interessante. Inclusive, é uma das minhas... Vamos dizer ideia, porque ideia, às vezes, nunca acontece, né? Mas é uma das minhas propostas. A gente tem uma interlocução, eu tenho uma interlocutora com alguns movimentos. Eu posso até citar o nome dessa policial civil, que é a Cláudia Otília. Ela trabalha diretamente com alguns grupos. E a gente tem algumas ideias para realmente realizar, e não ideias só para espantar. Vamos dizer assim, para não colocar em prática. Mas o próprio secretário de Polícia Civil criou uma central de apoio aos próprios policiais durante o Carnaval para a gente fazer esse atendimento especializado dentro da própria polícia. O policial da delegacia de campos que tivesse dúvidas sobre violência contra a mulher ou violência contra uma pessoa com deficiência, um idoso, um animal, intolerância religiosa, intolerância sexual, ele teria ali aquele atendimento online, numa central com uma cartilha, com passo a passo. Então, nós tivemos, dentro dessa central, mais atendimentos do que a central dos direitos humanos. Então, para as senhoras verem que a procura realmente nas delegacias é tamanha. E o secretário da Polícia Civil quer criar essa central permanente, que também trabalha com religiões, com todos esses grupos. Nós temos hoje também a delegacia DECRAD, não sei se a senhora já tem conhecimento, que está aqui no centro do Rio, que também trabalha, também pode difundir qualquer tipo de violência. Eles atendem muita gente também. Então, é um trabalho que a gente faz em conjunto. Bem, a senhora me disse que tem quantos anos de polícia? Tenho 23. 23 anos de polícia. Vou lhe fazer uma pergunta. Realmente aumentou o número de agressões a mulheres? Ou a globalização tornou mais visível essa ferida que era encoberta? É, a gente hoje tem informações em tempo real. Hoje a gente tem informação que antes a gente não tinha. Por exemplo, o jornal Globo chegava lá em casa de manhã e as notícias aconteciam, a gente só sabia no dia seguinte. Hoje a gente sabe alguém filmando na rua. Hoje, na minha rede social, muitas mulheres relatam crimes que foram vítimas em rede social, em perfil de rede social. Então, a gente tem um canal, mas... E hoje a gente recebe a qualquer momento. Eu paro na rua. Quem me viu na televisão, às vezes, assim, posso te dar uma dúvida com a senhora? Então, hoje, pela informação, pela rapidez das informações, eu acho que as mulheres sabem mais do que acontece com elas. não só com o que tange à violência, mas com o que tange à saúde, à saúde mental. Hoje a gente tem mais informações sobre isso, mais acesso, não é? Então, quando você recebe uma pessoa, uma mulher que foi agredida num lugar público, é uma curiosidade isso, num lugar público, então, traz todo mundo para a delegacia, diz logo, leva todo mundo. Então, vai quem bateu, vai quem apanhou, vão a testemunha. Eu tenho uma curiosidade. Em muitos casos que eu já vi, o vídeo do homem agredindo a mulher, ninguém se mete. Quando a testemunha chega aqui, ela diz por que ela não se envolveu, não defendeu, por que não se envolve, por que não se mete? Algumas pessoas ainda têm medo desse envolvimento. Até mesmo, hoje, pelo movimento que a gente tem visto, da violência, a gente não sabe quem está ali agredindo aquela mulher e muitas vezes a gente pode se tornar vítima no momento daquela ação positiva. Hoje, está lá no Código de Processo Penal, que a autoridade a autoridade e agentes devem agir nesse momento e a população pode agir. Então, não é um uma obrigatoriedade, né? Então, você pode, qualquer um do povo pode prender em flagrante, nós devemos prender em flagrante, os agentes de segurança, né? Então, eu acho que estar mais pelo receio do que pode acontecer. Desse homem estar amado. Desse homem estar amado ou aquela mulher também se voltar contra você, né? Eu acho que é mais por receio do que concordar com aquela atitude daquele homem que baixa a mulher na rua. Eu acho que a maioria não concorda. Por isso, eu já passei de defender uma mulher e ela me agrediu. Então, realmente já passei por isso. Quer dizer, não sei o que se passou na cabeça dela ou se passa porque era uma defesa e aquilo ela estava passando ali. Mas, infelizmente, isso pode acontecer. Agora, voltando aqui nessa comunidade de novo, esse trabalho, eu conheço ele da Maré. Eu acho que ele podia ser compartilhado em outras comunidades. vocês já tentaram fazer isso? Sugeriram? Já existe essa ideia de levar as boas práticas para outras comunidades. Vou citar um exemplo da comunidade da Rocinha. Ela tem uma ligação com a delegacia da Rocinha, ali a 11DP, São Conrado. Eles criaram uma sala de atendimento especial à mulher ali e às crianças também no Brinquedoteca. e hoje o fluxo de informações é maravilhoso. Hoje, a delegacia recebe direto da Associação de Moradores. Então, a relação deles é muito boa. Relação polícia e comunidade. Em toda a rede da Rocinha. E olha que é grande. É enorme. Então, a senhora está resumindo uma coisa muito interessante. É necessário, tanto a polícia civil como a polícia militar, ter uma relação aberta com as comunidades. Ter uma relação de companheirismo, vamos colocar assim. Sim, de parceria, que é o que nós estamos fazendo aqui nesse exato momento. É uma parceria, criando uma parceria para que todos se ajudem. Se nós não nos ajudarmos, não sairemos disso. É verdade. O enfrentamento à violência, ele é uma rede. E todos nós fazemos parte dessa rede. Perfeito. Qualquer tipo de violência, não só contra a mulher. Então, nós todos somos atores dessa rede. E devemos atuar positivamente para que essa rede tenha sucesso. Como uma novela, não é? Perfeito. todos trabalham para o sucesso da novela. Gente, tudo que é bom dura pouco. Estamos chegando ao fim. E eu gostaria de pedir a cada uma das nossas representantes, vou deixar a doutora Tatiana por último, que deixasse uma mensagem nesse mês da mulher. Vou começar com a doutora Mônica Sá, representante da Umbanda. Amiga e mulher que está nos assistindo, não tenham medo, levante sempre a sua voz, você será ouvido, tenha certeza. Muito bom. Jocilene Julião, nossa representante católica. Eu sempre reforço que buscar informação, buscar apoio, procurar uma rede de atenção, de psicoatenção, procurar os meios que vão poder, de alguma forma, garantir a sua segurança e o melhor remédio. E nós, enquanto representantes de instituições religiosas, temos o dever e o compromisso de lutar pela dignidade da pessoa humana. Então, isso também é um compromisso nosso, enquanto representantes aqui dos nossos credos, das nossas instituições. Muito obrigada. Conte, David, quando você falou que, na verdade, o Dia da Mulher é o ano todo, mas a gente vai comemorar agora o Dia Internacional, e eu vi essa data nascer, a importância disso, eu acho que são momentos que nos levam também a pensar e a buscar essa informação e buscar essa rede, buscar quem pode te ajudar. Então, não deixe, ficar sem saber o que está acontecendo, procura, procura os seus direitos, procura as suas parcerias, para que a gente possa ter uma sociedade mais digna, mais humana, mais fraterna, onde essas questões com as mulheres aconteçam nenhuma vez. Eu não vou dizer nem cada vez menos, não, mas que não aconteçam nunca mais. Perfeito. Bem, doutora Tatiana Queiroz, em primeiro lugar, quero lhe agradecer por ter nos recebido aqui. Nós estamos na Secretaria de Segurança de uma semana que é tumultuada, claro, a semana é o mês da mulher, mas que tirou esse tempo para conversar conosco, poder esclarecer as pessoas e também fazer com que as religiões se sintam inseridas nesse trabalho, de poder participar, de poder ajudar, principalmente, que eu acho que é o mais importante. Gostaria que a Sara deixasse uma mensagem. A mensagem é um pouquinho de cada uma de vocês, o que vocês falaram. Informação é poder, as mulheres devem procurar o máximo de informação. Se essa mulher não tem coragem de ir a uma delegacia de polícia, que procure alguém de confiança e que essa pessoa trabalhe com essa mulher, faça um trabalho informativo, psicossocial, como já foi falado aqui, que é muito importante, as mulheres têm muito medo. Então, você, mulher, pode, em caso de emergência, ligar um 190, usar o aplicativo Rede Mulher, procurar o registro de ocorrência online ou procurar uma DEAN. Nós temos 14 DEANs no Rio de Janeiro e diversas delegacias abertas 24 horas para atender a mulher em perigo a qualquer tempo. Muito obrigada. O meu conselho para vocês é lutem. Lutem mesmo. Primeiro, lutem no seu interior. Você tem que se amar para poder lutar por aquilo que você quer. E vou dizer a vocês que nós estaremos, seja qual for a religião, estaremos abertos a receber vocês, a ajudar vocês a fazer essa ponte, que é isso que é muito mais importante. E conte sempre com a gente. E aqui a gente encerra, aqui, na TV Alerte, canal do povo. Música Música Legenda Adriana Zanotto